Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série 1 minuto, vale muito, e o nosso terceiro exercício da prática da progressão harmônica em tom menor, usando o primeiro grau menor, sétimo grau maior, sexto grau maior e o quinto grau com sétimo. Já fizemos em Lá menor com dedilhado, já fizemos em Si menor com seis por oito, agora vamos passar para Dó menor, que é um tom um pouco ingrato, porque só tem pestanas. Você vai fazer o Dó menor, o Si bemol que você pode fazer aqui, ou com o mesmo desenho de Fá, desenho de Mi do Caged, Lá, Si bemol, eu vou preferir fazer aqui, é mais confortável do que esse acorde, embora seja distante, porque logo depois eu vou escorregar para o Lá bemol e depois para o Sol com sétimo. Fica mais fácil. E também vamos fazer uma levada de reggae, aproveitando a característica boa da pestana, que é você ter o controle sonoro na sua mão esquerda. Esse pulsação que a gente faz aqui corta o som ou põe o som. Isso é muito interessante para melhorar o swing, combinando com a sua mão direita. Então nós vamos fazer essa levada de reggae, certo? E é só repetir. Ok? Durante um minuto. E lembre-se, a mão direita, esquerda, nesse caso, eu estou fazendo como se fosse um chocalho. Eu estou tocando para baixo e para cima. Vou abafar as cordas, né? Só a acentuação no contratempo. Ok? E quem está controlando mesmo o som é a mão esquerda. Por isso a importância de tocar, nesse caso, com pestanas, que não usam cordas soltas. Se eu fizesse, por exemplo, o acorde de Lá com sétima aqui. A maioria das cordas são soltas. Eu não vou ter esse swing. Ok? Já se eu fizesse o Lá com sétima assim, eu tenho controle sobre o som. Essa é a vantagem de se usar a pestana. Então, agora no tom de Dó menor, vamos usar tudo em pestana. Pratique um pouquinho, pegue o seu violão e vamos fazer juntos. Um, dois, três, quatro... 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 Ok, põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos.